MÚSICA 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 E osежjos só que fazem viver o tempo me disse que eu não entendo e ia me impressionar isso não tem talento pois em pensamento eu também acredito que eu vim apaixonar chora que uh Solamento, se negando o casamento, eu lhe faço a soluciar Posso parecer, mudando o quanto avarento Mas refletindo um momento, eu não me puse a desviar o antigo testamento Ninguém te ama, não se deve confiar Posso parecer, mudando o quanto avarento Mas refletindo um momento, eu não me puse a desviar o antigo testamento Ninguém te ama, não se deve confiar 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 Obrigado